Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o novo evento do PUBG aí exclusivo do mapa Sunrock com algumas armas exclusivas. Mano, eu achei um evento muito massa e diferente comparando com os outros que ele já fez e é muito da hora. Antes de a gente começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Que comece o vídeo! Então galera, eu queria falar um pouquinho sobre esse novo evento aí que o PUBG tá trazendo pro nosso novo mapa Sunrock, né? Depois que ele acaba de lançar o mapa Sunrock ele está trazendo bastante coisa nesse mapa pro pessoal jogar bastante já que teve uma reviravolta aí que muitos jogadores não gostaram desse mapa acharam muito pequeno, acharam que copiou o Fortnite e acharam que não foi um mapa original. Na minha opinião, o PUBG teria que trazer um mapa pequeno igual o mapa Sunrock com o tamanho de 1 quarto em comparação com os outros, né? E na minha opinião, o Sunrock também é um mapa muito legal, muito divertido de se jogar num clima totalmente diferente, parecendo um clima tropical diferente do clima do deserto e do clima russo lá, né? Que é um clima totalmente diferente. O clima russo, eu quero dizer que ele tem algumas planícies diferentes assim com um mapa muito mais aberto e ele precisava trazer um mapa mais fechado assim que dava pra você se esconder mais, mais difícil de encontrar os outros jogadores que é o caso do Sunrock. Mas agora vamos focar na parte do evento, galera. Exatamente o evento aí do PUBG tá muito legal, galera. Eles exclusivaram somente as armas .45. Exatamente, nesse modo você só vai poder jogar de .45, de M1911, de Thompson, né? Que é a Tommy Gunn, de Win 94, de R45. E eu acredito que sejam só essas armas, galera. Mas é muito legal, porque aí só tem a sniper Win 94 sem mira ou seja, você quase nunca vai ser snipado e só tem a metralhadora Thompson. Aí você também não pode colocar uma mira nela o que é bem mais fácil de você não morrer e só ter combate de perto. Sim, só contendo a presença de luta CQB dentro desse modo. Alguns acharam isso muito chato por não ter a presença de nenhuma snipers, né? Além da Win 94, que você não pode colocar uma mira. Mas, na minha opinião, ficou muito diferente. Ficou legal de se jogar. Na verdade, um modo diferente aí que o PUBG nunca trouxe. Todo modo que ele traz é diferente e é isso aí. É muito legal. Depois mexe com a comunidade, muda todo mundo e tira da rotina de só jogar normal game, normal game e é isso aí. Então agora vamos conversar sobre esse modo. Quando você cai, você já vai ter ali no mapa, né? Uma região pequena pra cair e são somente 80 jogadores. Ou seja, quando você cai, você vai estar num squad de 4 pessoas também e com uma região já pré-definida onde o gás já vai tomar, né? Já vai começar a tomar ali em pouco tempo. Por ser uma região tão pequena, normalmente todos os players caem dentro dela e 80 players dentro dessa região é realmente um número muito grande e muito extensivo dentro de uma pequena região. Tornando esse modo de jogo muito mais difícil no início. Você provavelmente vai encontrar muita gente quando você cai. Por exemplo, os dois squads, no mínimo, em todo lugar que você for cair, você só vai poder encontrar Thompson e Win 94 e as duas pistolinhas ali. De todas as partidas que eu joguei, também não foi possível encontrar mochilas 3 e coletes 3 no chão. Eu joguei mais ou menos umas 10 partidas pra falar isso pra vocês, galera. E nenhuma dessas partidas aí eu consegui encontrar esses itens níveis 3 aí no chão. Mas eu vi a presença de airdrops, porém eu não consegui pegar nenhum. Então essa informação vai ficar meio inválida pra vocês. Mas provavelmente nos airdrops deve vir todas as armas aí, deve vir as armas normais com colete 3 e capacete 3. O que torna, quando você pega um airdrop, você fica muito mais forte do que os outros. Porém, como o airdrop é muito bom, deve acontecer muitos confrontos pra conseguir pegar o airdrop. Pro time que conseguir pegar o airdrop, mas pelo menos o time que consegue fica aí muito mais na vantagem dos outros, né? Porém, eu não tenho certeza disso, galera. Pode ser que no airdrop venha só itens de armadura, como colete, capacete e a mochila. Mas eu não tenho certeza. Me desculpem aí por essa informação incompleta. Então se você tá pensando em jogar esse modo, já vai se preparando porque é sim um modo um pouco mais difícil que o normal game, pois tem muito mais gente em menos área, o que torna mais combates frequentes e você quase nunca vai tá tranquilo ali só caminhando sem ouvir algum tiro. Por isso que eu recomendo que você feche um squad pra jogar aí com alguns amigos e conhecidos seus Aliás, se você ainda não entrou no meu Discord, entra aí na descrição pra gente jogar junto em squad. Eu recomendo jogar em squad fechado nesse modo pra ficar mais fácil a comunicação e ligação do seu time. Você vai ter muitos combates aí em pequenas distâncias e isso vai incomodar bastante se você não tem uma boa comunicação. Tanto que nas partidas que eu joguei com squad randômico, eu não consegui ganhar nenhuma e nem ficar finalista, foram todas um desastre aí. Eu conseguia matar até alguns jogadores, mas acabar a partida bem eu não consegui nenhuma. Então são essas as considerações sobre esse novo modo. Eu sempre curto bastante aí esses novos modos que o PUBG traz porque fazem realmente a diferença aí, fazem a gente sair da rotina no PUBG e fazem a gente jogar um modozinho um pouco diferente aí sempre dando a bonificação de BP, né? De Battle Points. Já que nos Custom Games eles costumam não bonificar, né? Não recompensar com Battle Points e esses eventos com a recompensa de Battle Points é muito legal de se jogar, vale a pena você jogar pra conseguir um Battle Points aí e comprar umas caixas e é mais ou menos isso daí, galera. Então galera, se você gostou desse vídeo já vai deixando seu like aí e não se esquece de se inscrever no canal, de mostrar esse vídeo pra todos seus amigos e de conferir os outros vídeos aí do canal também. O próximo vídeo provavelmente vai ser algum guia de arma aí da M24 ou AWM, quem sabe, né? É isso aí então, eu já vou indo, um beijão a todos, um abraço, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho